Eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o policial disse que seu caso não tem solução Roubar o coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adutério Eu deixo esse cara, você larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer da cela da nossa paixão Quero ouvir vocês assim, vai! Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor Nós somos babuçados e é bem desse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Lindo demais Eu deixo esse cara, você larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Condenados a viver Compartilhando o prazer da cela da nossa paixão Oh, não quero advogado, quero regime fechado com você, amor Oh, nós somos babuçados e é bem desse pecado Oh, não quero advogado, quero regime fechado com você, amor Oh, nós somos babuçados e é bem desse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Eterno prisioneiro da paixão